Música السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي سوف نتناول اليوم درس جديد من دروس اللغة العربية في الفصل الدراسي الثاني للصف السادسة الابتدائي الوحدة الأولى اللي هي بانوين لست وحدك وسوف نتناول الدرس الأول اللي هو بانوين دعنا نتحاول وزي ما احنا كده شايفين في الصورة الجد يوسف يجلس في مجلسه وقد التف حوله أحفاده يلا بينا نتناول الدرس اتخذ الجد يوسف مجلسه وقد التف حوله أحفاده قعقد الياسة مين؟ الجد طبعا عارفين الجد اللي هو مين؟ أبو الأب أو أبو الأب تمام كده؟ يبقى تخذ الجد يوسف مجلسه مجلسه يعني مكان جلوسه وقد التف حوله أحفاده التفن التجمع حوله أحفاده منهما الأحفاد اللي هما مين؟ أسمى باكده اللي هما ايه؟ أولاد الابن أو أولاد البيت كعقد الياسة مين؟ عارفين أن العقد هو عبارة عن خيط ينظم فيه الحرص مثل العقد الذي تلبسه والدتك عايزي أقولك هنا أن تجمع الأحفاد حول الجد مثل العقد يعني مثل الحرص الذي ينظم ايه به يلا بينا يا أحبائي نتناول الدرس اتخذ الجد يوسف مجلسه وقد التف حوله أحفاده قعقد الياسة مين؟ نحن عارفين طبعا الجد اللي هو مين؟ أبو الأبو وأبو الأم يبقى اتخذ الجد يوسف مجلسه يعني مكان جلوسيه التفن التجمع يبقى تجمع حوله أحفاده منهما الأحفاد اللي هما أولاد البنت أو أولاد الابن كعقد هذا مين؟ العقد اللي هو عبارة عن ايه؟ خيط ينظم فيه الحرص يعني مثل العقد الذي تلبسه والدتك يعني يعني عايزي أقول ايه؟ أن تجمع الأحفاد حول الجد مثل العقد يعني مثل الخرز الذي ينظم به فبادرهم قائلا بادرهم يعني بدأ الحديث قائلا سنتحاور معا هذه الليلة عن آداب الحديث وآداب الاستماع يعني سنتحاور يعني سنتحدث معا يعني سويا آداب يعني آداب يعني سلوكيات الحديث اللي هو الكلام Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Ele é para dizer, ou ele está falando de um coisa Do que você acha? Ele é para dizer que ele tem uma coisa Ou para dizer que ele está falando Ou para dizer que ele está falando Lembra? Par exemplo, aqui Por exemplo, quando você tem algum得 de um toque Um de um dos direitos Essessem alguns Ou não tem algum E um de um dos direitos Você vê que você tem de um toque Você tem algum do nosso Existe Então é porque você não sabe o que ele tem que se ele Booki Mas eu sou, você não sabe se você pode ver se ele está fazendo um livro A gente tem que se reencar o seu livro O que você tem que se reencar o seu livro? E o que é o que é o que é? Mas não pode ser dizer que eu falo que eu falo assim não está por isso. Não é bem do aviso. E o melhor é que eu falo ele ou eu falo ele ter um grandelismo. Posso falar com a amel. E por que não acolheu você está fazendo e? E por que a amel disse? E por que não acolheu você está fazendo? Falou a üstes. Você não sabe quando chegaram. Você estava fazendo. E você estava fazendo. Você estava fazendo. Mocênt Pun. machen. Call Ele. J inde sué uso a .... O mais ao uso o gianetro. Also, quando Lawrence 쓰�levo em uma facção, Auch. Na coisa dont know-me? Estou para o coração, Estou para o coração com o machacado. É parecido? Então eu vou fala Pedra para você dizer Por que não disse-l sendo cocinado Ele каким-icsa o gianetro, tens de Griffis? De nada é para dizer Recordando o ingresso de straisser. É rec Becca de braço. hen RQ de líng Portal Qual pod Sergei 타ção à leitura, é a palavra que ela isso? 3. 4. 5. u e segundo. 5. 6. 11. 12. 13. 15. 15. 15. 16. 20. 21. Essa é a escola para falar, que está a dizer que você consegue se transformar em relação à Deixa de Dê. Afinal, tem o que você fala? Se diz que a gente fala assim, a gente diz que a gente não fala assim, a gente fala assim. E então, a gente diz que a gente fala assim, que você não fala assim, um pouco a um não pode dar a gente. A gente diz que o meu amigo, quer dizer, você pode falar com você. Sim, isso é muito bom. Tu pode falar com você, você pode falar com você. Ou você pode falar com coisas que você conhece. Você pode falar com coisas que você conhece todas as pessoas que você conhece. Ou você pode falar com todas as pessoas que você conhece todas as outras. Vocês são bons. Eu já estou dizendo que é um exemplo que se você está dando um apagado Não há o apagado, mas o apagado, que seja só que você está dando um apagado. Ok? Bem, eu estou dizendo para você falar que aconteceu um apagado a coisa, que você esteja, por que você se sentire e alguma coisa? Uma apagado? Ou uma alfacada. Ok? Está mesmo? Então, a gente é que era da coragem, e você está dizendo que, para você está dizendo que você esteja que você está fazendo isso ou você está dizendo que eu estou dizendo é que eu falo. tem pessoas que não se não se sentem com'lêbam, você terá de mentiras para lidar com você. Então, neste ponto, as pessoas que não se sentem com eles, não se sentem com eles. Eles não se sentem com ele, mas não se sentem com você. se sentem com eles, se sentem com eles, demas, você terá um futeiro queürdes com você. Então, nos dão a mensagem. São quaisquer, o sؤátcio, eu não estarei com a entrada de uma opção. A recordatória daquina que nós falamos, O que ela dizia? A gente não se dizia. Mas se não se dizia. Se não se dizia. Se não se dizia. E aqui está o rádio. É isso aí. E aí está a palavra. O que ela dizia? O que ela dizia? É isso aí. Vamos lá. O que ela dizia? A gente dizia. e quem está a fazer com ele e como? vamos dizer que ele foi utilizado com o amiglo e que está a fazer com ele depois de ir com ele a expectativa os de vamos outra pergunta o que você está preferindo? o que você está fechando? a digamos essa é uma dica ou seja, a dica ou seja, é uma dica é uma dica para a dica uma dica é uma dica que estão que estão ali a dica outro Aí, a seguinte seguinte, o que é a gente fazer um negócio do que é, se quer que ele se consiga? Seja melhor alguém, se achar o que é? A gente, se não sabe, se eu não tem o que ele se maisante se não, se indica o que ele se agaka? Aí, a seguinte seguinte, o que é a gente fazer um negócio do que ele se faz? A seguinte seguinte, se não dizem que o que ele se fala? A seguinte seguinte, o que é o que ele se consegue? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é?